Olá pessoal, neste vídeo trouxe para vocês ofertas de smartphones nas casas Bahia, Samsung, Motorola e Apple. Se gostar do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora sem mais enrolação, vamos às ofertas. Smartphone Samsung Galaxy A03 Core preto, 32GB de armazenamento, 2GB de RAM, tela de 6.5 polegadas. De R$ 893,69 por R$ 659,00 ou até 5 vezes de R$ 146,44 sem juros no cartão de crédito. Smartphone Samsung Galaxy A04i preto, 64GB de armazenamento, 3GB de RAM, tela de 6.5 polegadas. De R$ 999,00 por R$ 699,79 ou até 5 vezes de R$ 153,80 sem juros no cartão de crédito. Smartphone Samsung Galaxy A14 4G prata, 128GB de armazenamento, 4GB de RAM, tela de 6.6 polegadas. De R$ 1.918,80 por R$ 1.029,00 ou até 8 vezes de R$ 142,92 sem juros no cartão de crédito. Smartphone Samsung Galaxy A54 5G preto, 128GB de armazenamento, 6GB de RAM, tela infinita de 6.6 polegadas. De R$ 1.999,00 por R$ 1.599,00 ou até 10 vezes de R$ 181,70 sem juros no cartão de crédito. Smartphone Samsung Galaxy A54 5G branco, 128GB de armazenamento, 8GB de RAM, tela de 6.4 polegadas. De R$ 2.443,33 por R$ 1.799,00 ou até 10 vezes de R$ 199,89 sem juros no cartão de crédito. Smartphone Samsung Galaxy A54 5G, 128GB de armazenamento, 4GB de RAM, tela infinita de 6.6 polegadas. De R$ 1.299,00 por R$ 959,20 ou até 8 vezes de R$ 149,88 sem juros no cartão de crédito. Smartphone Samsung Galaxy A54 5G, 128GB de armazenamento, 8GB de RAM, tela de 6.7 polegadas. De R$ 2.335,79 por R$ 1.899,00 ou até 10 vezes de R$ 204,19 sem juros no cartão de crédito. Smartphone Motorola Moto E3 Graffiti, 64GB de armazenamento, 4GB de RAM, tela de 6.5 polegadas. De R$ 1.054,45 por R$ 719,10 ou até 5 vezes de R$ 159,80 sem juros no cartão de crédito. Smartphone Motorola Moto E22 Preto, 128GB de armazenamento, 4GB de RAM, tela de 6.5 polegadas. De R$ 1.276,66 por R$ 899,00 ou até 7 vezes de R$ 142,70 sem juros no cartão de crédito. Smartphone Motorola Moto G23 Branco, 128GB de armazenamento, 4GB de RAM, tela de 6.5 polegadas. De R$ 1.465,56 por R$ 1.199,00 ou até 8 vezes de R$ 149,88 sem juros. Smartphone Motorola Moto G31 Graffiti, 128GB de armazenamento, 4GB de RAM, tela de 6.4 polegadas. De R$ 1.554,45 por R$ 799,00 ou até 5 vezes de R$ 159,80 sem juros. Smartphone Motorola Moto G42 Azul, 128GB de armazenamento, 4GB de RAM, tela de 6.4 polegadas. De R$ 1.399,00 por R$ 1.099,00 ou até 7 vezes de R$ 157,00 sem juros. Smartphone Motorola Moto G53 5G Graffiti, 128GB de armazenamento, 4GB de RAM, tela de 6.5 polegadas. De R$ 1.899,00 por R$ 1.299,00 ou até 9 vezes de R$ 144,33 sem juros. Smartphone Motorola Moto G73 5G Branco, 128GB de armazenamento, 8GB de RAM, tela de 6.5 polegadas. De R$ 2.054,44 por R$ 1.599,00 ou até 10 vezes de R$ 177,67 sem juros no cartão de crédito. Smartphone Motorola Edge 30 Neo 5G Black Onyx, 256GB de armazenamento, 8GB de RAM, tela de 6.3 polegadas. De R$ 2.887,77 por R$ 1.899,00 ou até 10 vezes de R$ 211,00 sem juros no cartão de crédito. iPhone 11 128GB de armazenamento, branco, tela de 6.1 polegadas. De R$ 4.332,22 por R$ 3.219,00 ou até 8 vezes de R$ 447,08 sem juros no cartão de crédito. iPhone 12 128GB de armazenamento, tela de 6.1 polegadas. De R$ 5.443,34 por R$ 3.999,00 ou até 10 vezes de R$ 454,43 sem juros no cartão de crédito. iPhone 13 128GB de armazenamento, tela de 6.1 polegadas. De R$ 5.776,66 por R$ 4.279,00 ou até 8 vezes de R$ 607,81 sem juros no cartão de crédito. iPhone 14 128GB de armazenamento, de R$ 6.665,55 por R$ 5.179,00 ou até 8 vezes de R$ 735,65 sem juros no cartão de crédito.